Fala galera, muito obrigado pela companhia de vocês, estou de volta com Miss Survival Esse é o episódio 39 dessa terceira temporada, cara, estou aqui na base Onde a gente está evoluindo ela, falta fazer umas Watchtower ali atrás Duas na verdade, acho que era isso, não, tem mais um telhadinho ali ó Pra gente fazer, temos a nossa plantação aqui ó Estão precisando colher cenoura, batata e milho, mas a cenoura e a batata junto com o brócolis e a carne Quero ver se eu produzo um alimento diferente ainda que eu não fiz nessa temporada Num fogão, a gente vai ter que caçar um urso, provavelmente alguma coisa que dê carne Pra fazer isso aí, tá ligado? A cenoura, o brócolis e a batata eu consegui já fazer um de vegetais Mais um ensopado de carne, eu vou precisar da carne crua, certo? Eu fiquei um dia, um dia aqui até que tem um tempo durável né Então eu fiquei um dia aí e consegui encher de novo de madeira Eu fiz tábuas aqui pra gente também Quebrei os materiais que estavam aqui, eu quero ver se vão reaparecer, sabe? Tinha umas mesas, uns armários aqui dentro Acabei quebrando tudo pra pegar tábua pequena Eu já fiz tábua grande com essas tábuas pequenas E também fiz prego, cara Fiz prego, eu tô com pouco componente Não tô com muito componente não Precisaria de mais Mas vamos começar, cara, pelo começo Vamos tentar Eu tenho que pensar aqui Ah, eu achei esses galhos aqui, ó Headstick Achei headstick também Vamos tentar pegar prego Vamos pegar o serrote e o martelo Serrote, martelo Eu acho que seria isso, né? Acho que sim Vamos pegar madeira aqui Dá pra correr? Dá Vamos terminar aquela tenda lá em cima? Eu acho que é o esquema mais rápido que a gente vai poder fazer A zoa de tal, ele demora pra cacete, velho Pra terminar No último vídeo eu fiquei fazendo, né? Ah, precisa dar de zoeira Que ele não vai escalar aqui Deixa eu dar de zoeira, filho Deixa eu jogar umas talbinhas aí Eu não me lembro o que que falta aqui Ah, corda também Precisa faca Tudo bem Vamos levar isso aqui Da gente já Larga no chão Esqueci da corda Acho que eu tenho Fibra suficiente Casca, né? Fibra Fazer isso Eu já largo um pouco dessa madeira Eu abri toda essa base E não fechei Bicho Lock Deixar um pouco aqui Não tem mais corda aqui Tem fibra aqui Vamos pegar folha Esvaziei um esquema de folha Vamos pegar uma faca já Antes que eu me esqueça Vamos tentar fazer Calma aí, cara Eu vou fazer corda lá Pra saber exatamente quantos vai Senão eu vou ficar demorando muito Na fabricação aqui Que dia lindo, hein? Que dia lindo Vamos subir aqui Cinco, cinco Cinco Exatamente Uma hora e quinze Olha a névoa A névoa veio Vamos botar esse berguedé aqui A névoa veio e já foi também, né? Esplêndido, hein? Esplêndido Sobe aqui, filhote Tem que pegar bem na ripa da chulipa aqui em cima Deve dar uma podada no salve, né? Pra gente poder ver o horizonte Perfeito Mais uma Mais uma Watchtower aí Uma passarela Pra muralha Capite? Essa árvore aqui a gente vai ter que tirar Eu tirei já umas árvores coladas Quando eu cortei Material pra noche Tá? E, bom Agora falta esses esquemas aqui, velho Duas horas e quarenta e seis minutos Ah, mas nem vai Posso botar porque só vai Preciso pegar componente e tronco Doze componentes E tronco eu tenho que ver quanto que vai Porque eu não Não me lembro Quatro Quatro Vamos botar Vamos botar a tábua, então Será que eu consigo trazer o carrinho aqui pra cima? Hum, um pouco o biquinho seco Desce aí, querido Tamo com a água Tamo bem na fita Tá, vamos guardar a casca Vamos guardar a folha Vai pra cá Acho que o Nilda É o devido lugar Acho que eu posso guardar o Headstick também Capite Será que eu pego mais umas madeiras? Vou pegar umas madeiras aqui E deixo a faca aqui junto Certo E 16 16 Como é? 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4 É isso aí, né? É 12 em cada Então tá certo E tá, vamos beber água Acho que não vai ser o suficiente Não chegou nem perto de ser o suficiente Vamos comer já também Pô, cara Ansioso pela atualização, hein? Sentindo que vai vir o O cachorrinho O sobrevivente Se vier Pô, vai ser muito legal As vilas onde Tem Bandidos Espera colocar os sobreviventes, né? Pra gente Conseguir pegar Bom, cara Vamos tentar subir com o carrinho ali Acho que tem um Uma forma de a gente fazer isso Acho que o carrinho Às vezes Acho que se eu Às vezes eu posso fazer um esquema aqui Ó, o carrinho trepou lá em cima, viu? Vou lá pra cima Tem um esquema assim, cara O paranó é doido, tá ligado? Da fita Um, dois, três, quatro Quanto vai? Quatro mesmo Vamos lá Ficar de noite, né? Duas horas Oi, é, baby Maravilha Temos alt-tower Primeiro alt-tower Dos fundilhos Cara, olha só Esse mar de coisa Como eu Como eu cortei a árvore Pra cá, hein? Eu sou o cara Que Sou inimigo Da floresta Eu vivo dela Mas Que cacete Que diabos Que é fora? Inimigo da floresta Eu não quero nem saber Falta duas horas Agora vamos fazer Outra aqui, ó Vai ficar de noite Perigo Perigo Espreito Um, dois, três, quatro Exatamente Quatro, doze Duas horas e meia Perigo Espreito à noite Som da coruja Ocôr no fundo Loivo Deu Beleza Quatro Ocôr no fundo Tower Feito aí, ó Lá pra cima É o O acabamento Dos bandidos Tu tá ligado Que de noite, cara Eu jogo Dá pra escutar vozes No jogo Acho que os caras fizeram isso De sacanagem Pra dar um cagaço na gente Muito sinistro Tem um som de vozes Não sei se é só eu que ouço isso E em alguns momentos Parece que tem uma porta abrindo Vamos ver se eu consigo jogar o carrinho pra baixo Aqui, ó Lá pra baixo Cara, e tem uma porta abrindo Em alguns momentos Nesse Nessa som track da noite Cala a boca, galera Inclusive Ela abre com tanta Acho que eu vou botar essa madeira Pra fazer tabla A porta abre com tanta Semelhança A uma real Eu já achei que fosse aqui Em casa A porta BNK Pô, é sinistro isso, hein? Super Super Piniestro Galera Eu acho que a gente terminou Uma coisa ruim aí pra vocês verem no vídeo Devido, eu vou ter que fazer Outra fogueira, tá? Porque aquela ali parece que tá meio podre Vamos dar um rebus? Eu já vou plantar, velho Eu já vou plantar, velho Três sementes Três batatas e quatro sementes Folho e graveto Vamos ver Vamos ver como é que é esse Paranauê aqui Primeiro vou guardar esse Entulho Agora a gente vem pra cá Vamos fazer o seguinte Vamos Pegar uma lenha Divide No Ralph Joga pra baixo Aqui Regnição Beleza Cookie Essa fogueira tá bugada, cara Tá bugado? Não vai Precisa de água, é isso? Será que se eu tenho que pegar água aqui? Cookie Mix vegetal Tá muito estranho isso aqui, velho Tá muito estranho Eu acho que vou ter que fazer outra fogueira Que droga, né? Que droga Raios Raios Vamos fazer outra fogueira Dante Vamos fazer aqui Vamos ver um lado bom Do lado da lareira Oito pedras Oito pedras e um milhão de gravetos Oito pedras e seis gravetos Na verdade Vamos pegar certo Oito pedras e um milhão de gravetos One 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 Guarda Caramba Não quero que a minha comida apodreça E oito pedras Tá, eu já sei que eu vou precisar de Scrap aqui Já vou pegar uns dezesseis Pra fazer Eu acho que eu vou precisar de stick também, tá ligado? Pra fazer o suporte Não me lembro Vamos ver isso, né? Eu posso ver aqui Deixar de ser Tolo Vamos ver aqui, ó Quinze stick Pá Puta, duas cordas Vamos pegar aqui, então Vamos fazer exatamente duas cordas Trinta minutos É, botei lenha ali Foi à toa, né? E... E a grelha Vamos pegar mais dois E um Componente Que eu tenho pouco Deixa eu vou levar madeira E eu acho que a gente pode guardar As besteirinhas aqui Ah, a gente tem que levar É verdade, tem que levar casca Tá, eu vou levar casca Vamos levar fósforo Qual é o fósforo mais zoado Que noventa e sete Noventa e um Noventa e seis Noventa e um Esse aqui Vamos levar um Um e vamos puxar a fogueira aqui vamos jogar os peregdé opa isso aqui vamos mudar por fósforo a casca o split um botão de cada vez e vamos agora apareceu aqui ó que merda essa velho ah eu tenho que botar água 4 4 litros é o limite massa tá vamos botar tudo e daí ele usa 700 vai fazer três mix um e tá bom acender então e que missão oi é querido e aí ó o puto que não vai ato sem broccles galera eu capaço apertar aqui botão de desenvolvimento três vezes né consumíveis e pegar uns brócolis aí e não sei o diabo e não pegou um só é louco dois três quatro pronto pode ser ô meu Deus e agora sim Quanto dá para fazer três craft yourself hum que delícia fez comidinha rapaz conseguimos fazer um ensopado aqui de vegetais tá tô até com fome vamos mandar um para dentro aí olha que bonito o importante é isso aqui ó quanto que vai subir porra a sede subiu toda e na sede subiu inteirinha eu gostei já E aí e será que o traque eu ponho a grelha seca grelha tá interferindo na eu não vou para a grelha não que se dane e de fazer uma geladeira né e o Fred essa aqui que parece ser maior duas horas e seja ele deu aqui para guardar a nossa carne e o rapaz botou virado 3 componentes e não 11 componentes 3 espécies elétricas e uma arruela e pegar na arruela aqui o split one e pega na arruela o bonit 1 2 3 eu tenho que fazer luz em isso aqui é componentes não parece alegrinha agora sim componentes é um monte vamos guardar isso aqui de volta e vamos guardar os sticks e vamos guardar a água né é certo o machado pode ir para baixo o que pode ser fora vamos dar uma ação organizadinha e pronto tá daí eu tenho que ver se vai precisar ligar na tomada porque tem umas tomada aí eu não sei parece que isso tem tem que usar é legal cara maneiro vamos virar ela virar a porra e agora que ficou pronta bota aqui então bicho otário o vídeo open tá funcionando isso aqui como é que isso está funcionando é só ir lá ver no é um bonitão aqui né e a geladeira tá aqui ó o som tá ligado o hum e vamos desligar vamos desligar vamos desligar vamos desligar isso aqui também a gente liga quando precisar e a geladeira deixa ligado e aqui a gente pode desligar ele e daí vamos pegar mais que o possível eu tenho bastante tá ligado tá jogando pra baixo já ó e vamos pegar aí e vamos adicionar e aqui ó subindo cabe 15 litros dd 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 de novo essa lata eu acho que some e as que eu botei aqui eu não vi mais então eu acho que sumiu olha o diabo acho que a gente pode guardar os componentes também porra agora eu tinha que fazer um um depósitozinho de material para cá nessa cozinha vai ficar aqui a gente fazer um depósitozinho de material aqui a galera só abre a parte de baixo tá e o motor aqui ó e vamos fazer um split one a ignição o que que aconteceu ah falta uma batata cara uma cenoura hum um não pego três cenouras tá vamos plantar já veio só uma semente só uma semente rápido senão vai acabar meu fogo acabou minha água puta merda velho vai muito rápido essa água aqui então vamos ver se ele faz com a água podre água cinta filtrada tem só que eu vou fazer vou encher no balde pode encher mais e o bode enche 10 e a gente enche os quatro litros que é o máximo o tem um balde cadê, 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 cadê ai meu deus deixei o balde lá o manito esqueceu o balde dentro do negócio pega ele rapaz tem mania de esqueceu um milhão de vezes aconteceu isso aí ai meu deus vamos lá quatro litros é o máximo eu fiquei impressionado que acabou como aí não é quatro vamos botar quatro e cem em x quatro litros máximo mas passou, velho eu vou botar um mais que isso, então sete litros é o máximo mentiroso ah, acabou com ele acende ai que saco pronto vamos ver se queima agora eu vou botar um e é, man onze minutos usou tudo o brócolis e toda ai, ó tudo o brócolis e toda a cenoura sobrou batata que delícia, hein ah não, a cenoura tá aqui ainda tá, então vou pegar brócolis 3 vezes a letra a mais consumíveis um, dois vai fora vamos fazer um pereguete isso aqui o que que deu, velho ó, toda a desoeira já foi toda a água acho que tá bugado essa água aqui, hein aí, ele gastou tudo sobrou uma uma batatinha ainda porra isso aqui rende muito mais que a carne Deus queira que eu consiga sempre ficar plantando, hein vou ter que botar um tonel de água pra cá e assim do lado não vou nem pensar duas vezes aqui, ó vamos fazer um e já vamos botar aqui, hein eu não vou ficar pegando lá e trazendo, né, cara pelo amor de Deus vamos botar os armalhozinhos aqui também 4, 10, 8 serrote, martelo serrote, martelo eu tenho 4, 10, 8 4, 10, 8 vamos pegar aqui daí a gente leva ela pra encher no lagainho 8, 10 4 certo? a gente enche com pautas cara, essa batata aqui eu acho que faz sentido guardar ela na geladeira, né maravilha a gente tem que lembrar sempre de botar material no gerador inestível senão a comida vai tá fedendo aí, ferrou provavelmente isso aí vai ser a comida que eu vou usar sempre vou dar umas garrafinhas aqui eu vou ter que usar uns baldinhos lá, né então tem um lá dois tem um lá, né um, quatro cinco eu também vou ter que pegar umas lenha aqui eu vou tentar levar esse armário por enquanto pra lá tá vazio eu eu acho eu acho que tá vazio gira gira sim deixei uma lenha aqui os baldes a gente pode deixar aqui também deixa eu ver aqui tem um balde aqui só que a gente pode botar essa água aqui daí o que mais pô acho que é isso devo botar mais armários e se faltar espaço mais uma geladeira tem que só ver quanto que consome uma geladeira pra 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 ficar de olho na eletricidade que se gasta ali cara vou encher isso aqui de água deixar ele preparado pra não ter trabalho quando a gente precisar eu também preciso ó meu balde aqui ó nunca vou conseguir pegar esse balde mas mas eu preciso cara sabe do que vamos encher aqui ó preciso de uma fonte de proteína boa pra gente fazer com as carnes e se eu não conseguir ter plantação suficiente eu preciso aumentar minha plantação ali eu acho que eu esqueci um balde em algum lugar meu Deus cara por que que ele não pega aqui o balde meu Deus que sinistro achei que eu tinha perdido mais um balde vamos encher e acho que dá pra voltar por cima um balde um por cima do outro que ele pega quer ver vamos arrastar aqui ó é isso aí ali ó o que eu quero estão sempre aqui esses caras esperando a morte chegar vem aqui filhinho filhinho de Deus morre morre outro aqui ó pegaram e dar uma torradinha nele morreu uh olha o braço dele ó virou um patão um patão doido precisamos né cara fazer o que né pra nossa sobrevivência não estou aqui dá pra abrir aqui aí tirar essa pingoleta aqui vamos abrir isso aqui não estou aqui passando por esportividades primeiro que eu preciso da gordura dele pra fazer combustível pro nosso gerador pra aguentar a geladeira segundo que principalmente precisa dessa carne pra fazer comida cara e eu não digo nada não que eu não vou ter que fazer outra geladeira aí ó bonito então sim eu vim aqui final de tarde cacei mesmo peguei esses bichos matei agora eu vou pra casa vou adentrar a noite aí esfolar a pele deles tirar todo o proveito que eu puder da carne eu vou deixar uma fogueira fazendo a gordura eu tô meio assim de deixar a outra fazendo gordura e bugar também tá ligado vocês viram né eu não tava conseguindo fazer comida na outra tive que construir uma fogueira nova velho provavelmente essa função aqui de processar o bicho eu vou dormir muito tarde amanhã eu devo acordar bem tarde também bom dia bom dia acordando com a bag socada de carne deixa eu fechar essa porta aqui que eu entrei ontem deixei o rabo para fora brother tô curiosíssimo ah vamos ver se tomou combustível tá tá ligado tá ligado a gente vai precisar hein tô com muita carne aqui 21 carne pá paraná pá pegar isso aqui já vamos guardar uma carne aqui dentro pra gente evitar que ela estrague mais né e eu também preciso abrir espaço pros itens que eu vou fazer certo dividir no half vamos botar aqui deixar aqui vamos coletar agora batata e cenoura certo pegar as primeiras aqui ah não dá 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 tá eu vou pegar tudo é isso é isso eu vou ouvir bastante batata pra plantar quatro não pode ser já já cresceu essa cenoura vai vai cair no chão acho as coisas tá vamos trocar aqui vai trocar vamos tirar isso aqui vamos agora pro fazimento aqui fazimento dá uma ignição certo confere vamos ver se tem água tem água velho ih rapaz olha só dá pra fazer um monte vamos fazer o mínimo possível só pra ver se vai cair no chão que doido meu deus deixa eu comer tô com fome enquanto eu como meu fogo vai se apagando né tudo bem cara esse rango é poderoso é poderoso vou ter que abrir espaço aqui vamos botar as coisas aqui na na caixa de plantação batata mais batata aqui eu quero semente de o que é isso aqui de cenoura bota o machado pra baixo beleza vamos guardar os gravetildo folha nildo puta que da hora esse rango pô por que que não tem né vou até guardar aqui já por que que não tem cenoura essas coisas pra pegar né cara pô daí complica o cara mesmo pô vamos fazer mais o que aconteceu falta água não seja por isso para 13 e 49 vamos ver se vai agora meu Deus fazer tudo vai no chão faz o que acontecer ah não eu tô com um espaço olha quanta comida pessoal vou ter que enfiar nos olhos não cabe comida velho tô rico tô rico e comida é que ele fez com toda a cenoura e ainda sobrou batata impressionante essa comida é muito muito rica muito boa eu acho que vou fazer mais uma geladeira ah agora ficou interessante a brincadeira né e ó muito espaço eu vou fazer mais uma geladeira cara vou botar isso aqui aqui de qualquer jeito mesmo vamos pensar no fridge mais um fridge cadê aqui fridge acho que tem que botar virado componentes sucata peças elétricas aqui um rápido rápido componentes sucata engrenagem e peças elétricas vamos pegar tudo aqui que não estou a fim de contar feliz feliz felizíssimo tô com o pau Marco velho veio a nevoeira vamos guardar essas belezinhas aqui vamos eu penso que rapariga agora a gente tá por cima da carne seca meu irmão ainda sobrou mais essa carne aqui eu vou guardar no fridge e meus amigos eu vou ir nessa feliz da vida produzindo um alimento diferenciado super especial tá eu vou conferir ali se a se o gerador tá ligado nessa geladeira agora vamos olhar aqui os dois ligados cada um tá gastando 25 estão 50 no total esse gerador pelo que eu tô vendo aqui ele aguenta 3 mil e tá consumindo só 50 eu acho que ele dura 19 horas é isso? aqui ó 19 horas é o tempo de duração dele muito bom meu irmão claro obrigado pela companhia de vocês muito bom poder contar com o apoio de vocês galera muito bom mesmo acerto essas imensas comentários positivos quero pedir muito especial aí pra você pôr o like nesse vídeo compartilha esse vídeo põe o seu like principalmente se você ainda não se inscreveu se inscreva se inscreva pro canal bombar pra eu conseguir trazer conteúdo sempre deixa eu adicionar um combustível aqui ó sua inscrição é muito importante o canal cresce cara tá o like também é importante o youtube reconhece que o vídeo é bom indica pra mais pessoas então é muito importante que vocês deixem aí o registro marcado pra gente crescer junto beleza agora agora dura dois dias e sete horas esse gerador ligado então é isso pessoal eu vou indo nessa esse aqui foi miss survival e até o próximo tchau 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 tchau